Quando Hatch faleceu em 1916, ela era possivelmente a mulher mais abastada do planeta. Sua estratégia inovadora de comprar abaixo do preço justo e vender acima dele, semelhante à abordagem de investimento adotada por Warren Buffett, foi um dos principais fatores que contribuíram para sua enorme fortuna. Dizem que ela acumulou sua imensa riqueza graças à sua frugalidade extrema e avareza, características que incluíam o uso de um único vestido até que estivesse quase em farrapos e a lavagem apenas das partes sujas, além de evitar água quente e poupar energia ao não aquecer sua comida. Embora Hatch fosse uma Quaker muito austera e econômica, talvez seu comportamento peculiar possa ser atribuído ao fato de que ela não se identificava com o papel tradicionalmente atribuído às mulheres de sua época.